só uma enxadada, fique esperto, você dá uma enxadada com um ano exato, você dá uma enxadada com dois anos exato só vai com vana e eu vou plantar, pois é, se acaso tem cova feira demais, pode plantar tem uma cova bem funda ai viu feira, planta as covas ai, já que a enxada ajuda, ficou fácil a enxada não ajuda, tem que ser enxadada, não é? não é planta assim mesmo, quem planta crie com com alegria é isso ai, quem planta crie com alegria, isso ai que diz era a minha família, sabe, quem planta crie com com alegria vamos lá, eu sou boa que trabalha, minha enxadinha trabalha bem, corta o matinho, vai e vem é isso ai, a minha enxadinha vai começar, que amanhã vai descansando vai, ainda não, amanhã tem mais tempo disso amanhã não é para tomar no caixinha, você não contou com todo mundo, conta as covas que eu faço o bebê gosta de contar, já tem muita cova feita, tem mais? só que eu posso provar espinha, abacaxi tem espinha, mas tem gostoso que é gostoso, né? nada fácil nessa vida, né? nada fácil não é nada também, tudo é problema amanhã não tem mais dois covos aqui, ó essa mas não é mais dois covos aqui ó tá bom, é só mais dois covos aqui ó a escova aí dá? vai ter mais duas covas aqui já tem que apenar vou formar aqui o buchinho é bom de choro vai para o pé vai para o pé terminou a escova aí? terminou eu não sei quanto o mocinho falou fica com a chuva levei uma, duas, quatro, quatro, quatro fica com a chuva levei nós vamos ter que ir embora depois nós vamos continuar o nosso vídeo depois nós continuamos fica com a chuva aí fica com a chuva chegando aqui a cova está feita aí fica com a chuva e vai embora fica com a chuva não fica com a chuva não eu vou essa terra e não sujar fica com a chuva no meio não, mas só um para você plantar não só vai embora eu vou andando eu vou andando se tem chuva não vai manhar não tem dengala não não é? trouxe aqui ali para os quadros está de mexerico aqui ó não vai andar em resíduo eu vou andando não vai encontrar chuva só não dá para não não, não vamos embora depois nós vamos também no ponto de ver tem mais plantão também e pessoal depois nós mostramos os nossos abacaxi quando tiver fruto tem mais boa tarde tudo né? tudo bom Obrigado.